De todos os pontos do país, por belas rodovias pavimentadas, chegam a aluvia humano de 2 milhões de turistas que todos os anos vão à procura do sol do Atlântico. Eles vêm atraídos pela vastidão de suas praias e pela possibilidade de alternar o descanso com uma vida esportiva e social, ativa e alegre. O oceano, cambiante e multicolor, facilita a escolha do esporte preferido. Os lobos marinhos contemplam filosoficamente as asas brancas dos veleiros que saem para o mar aberto. Sino e bandeira marcam o sinal de partida e as graças e guias de embarcações, ao vento as infunadas velas, tangendo apenas as águas, lançam-se à conquista da vitória. Vezes há em que a tensão desabafa na dura lagusta do remo ou no rítmico e compassado brastejar dos nadadores. Mar é encerrado em um cofre de cimento. Na piscina de natação, o mar acalma o vigor de suas ondas. No edifício do cassino, no andar dos esportes, oferecem-se ao turista Mar Platense, ótimas instalações para a prática das mais diversas manifestações esportivas. No edifício do cassino, no andar dos esporte. Os 100 hectares que compõem o arborizado Parque Caneta, bem pertinho da cidade, a sambar com as atividades hípicas, com importantes provas internacionais e com a presença dos melhores cavalgantes. No polo, hoje transformado em uma expressão a mais dos esportes populares. Ou no jogo do pato, continuidade de um passado bem argentino. Golfe, em lins adaptados a ondosa superfície do barranco, com o pano de fundo vivente do mar. A água é o elemento dominante. Portanto, nada mais lógico do que seja a pesca ou desporto predileto da maioria. A lagoa de Los Padres, a de Martiquita, e os espigões que penetram no mar, são pontos de convergência dos fãs da pesca. Tubarão, corvina, peixe-rei, moreia e outras variedades, põem à prova sua paciência, que se vê compensada, seja qual for o tamanho da peça obtida. A asafana diária sobre a pitoresca ferradura da Banqueta, daia povoada por ángeles barcaças, diz-nos estarmos perante a outra face de Mar da Plata, a cidade operosa que ganha parte de seu sustento nas duras lidas do mar. As barcas descarregam a sua safra de prata, após terem rastejado com a paciência de suas redes, a rica plataforma submarina do Atlântico. Os pescadores, bronze e sol, trazem o fruto de seu esforço, que logo é distribuído nos centros de industrialização e de consumo. Os sobeixos, cerca de 60 mil quilogramas por dia, sofrem um controlado processo que haverá de transformá-los em alimento especial para o gado. Isso deu origem à indústria da farinha de peixe. 4 mil toneladas anuais deste produto colaboram na manutenção científica dos rebanhos, assim contribuindo para o desenvolvimento da riqueza natural. Depois de cozido e prensado, o peixe é acertado para ser lhe extraído óleo e quimicamente controlado, é moído e ensacado em forma de farinha. 5 mil toneladas anuais de peixe. As costas do veranista, tempos sequiosos de água e de sol, afastada do borbolinho das praias, outra importante indústria, trabalha os produtos da inedotável safra do mar, a de conserva de peixe. O ritmo incansável das máquinas absorve por ano 57 mil toneladas de argentados frutos de mar. Sardinhas, bonito, atum, cavala, polvo, lulas, mexilhões e lagostias, encerram o seu sabor natural nos 90 milhões de latas que são quase que totalmente consumidas pelo mercado interno. Mas os visitantes vieram aqui para gozar e não ligando muito as estatísticas, continuam acumulando mais e mais sol sobre as suas já bronzeadas epidermas. Entretanto, muitos deles, depois do banho de mar, gostam de se deliciar com uma iguaria na terra, os típicos alfajores, que deram origem a uma outra indústria marclatense. Aos milhões, com ordem e disciplina de soldados, percorrem a linha de produção para saírem transformados em deliciosos doces elegantemente vestidos de branco. Outros, porém, com arrogante graça de balé, desfilam para receber o cálido banho de chocolate e todos eles, caprichadamente engrulhados, ficam prontos para fazer as delícias dos consumidores. Marder Plata cresce vertiginosamente. Os seus edifícios multiplicam-se a cada dia, tendo-se transformado em poucos anos em uma grande cidade balnear de prestígio internacional. Paralelamente a essa evolução, desenvolveu-se uma importante indústria hoteleira que se manifesta através de mais de 1.100 hotéis, muitos deles de grande categoria, em condições de receber hóspedes os mais exigentes. Como consequência desse prestígio, realiza-se anualmente em Marder Plata o Festival Internacional do Cinema, durante o qual as figuras idealizadas na tela se corporalizam no milagre da presença. E são mesmo tão humanas, que desfrutam prazerosas do assado com que são homenageadas na tradicional festa ao sótone, que costuma ser oferecida em honra das delegações participantes. A domação ecoa no campo com ação vigorosa. A astúcia do homem, a sua teimogia, em luta travada com a força desbocada do cavalo. Marder Plata veste-se de gala. Bailo oferecido aos artistas chegados de todas as partes do mundo. Entre a assistência, todos tratam de descobrir os rostos só conhecidos até agora através da magia do cinema. E assim, na animação dos diferentes ritmos, na sadia alegria, na espontânea camaradagem, a noite vai sendo gasta. E aí